Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda de bonita esse chinelinho, essa trama de pérola, linda, linda, olha que fofa! Olha o detalhezinho aqui, ó, eu já fiz uma bem parecida com essa, tá? Mas não tinha esse detalhe aqui, muda algumas coisinhas aqui. Olha que coisa mais fofa que ficou esse chinelo. E pra fazer essa trama lindíssima, eu usei pérola de número 3, pérola de número 6, pérola de número 4, pérola de número 10, essa pérola aqui é aquela bola de acrílico com miolo, tá? E aqui eu usei cristal de número 8, a bola é 10 e o cristal é 8. tá? E eu fui fazendo essa trama direto no chinelo, fiz assim, esse aqui, essa partezinha separada e essa direto no chinelo. E precisei da agulha de número 8, nalho 035, alicate de apertar e alicate de corte. Então, aqui eu botei 12 perolinhas de número 3, tá? Vou dar um nozinho aqui, ó. Ah, eu peguei 2 metros e um pouquinho de nalho. Sempre gosto de pegar um pouquinho mais, ó. Vou segurar aqui, ó, desse jeito e vou passar com a minha agulha por dentro de todas as pérolas, ó. Opa! Gente, eu fiz algo errado aqui, tá? Ó, tá? Tô segurando assim, ó. Venho aqui, seguro e passo com a agulha por dentro de todas as pérolas aqui, ó. Até me encontrar na próxima pérolinha, lá no começo, ó, desse jeito. Porque na hora de dar o nozinho, fica bem mais prático. Ainda mais essa menorzinha. Quanto menorzinha, às vezes dificulta na hora de dar o nozinho aqui, ó. Ficou assim. Na hora de dar esse nozinho que facilita aqui, ó. É mais prático. Tá? Agora, vou dar mais nozinho. Ai, gente, Jesus. Tô fácil de fazer isso. Aqui, ó. Um, dois e três. Vou dar mais nozinho. Nesse último aqui, eu aperto mais um pouquinho. Corto aqui o excesso. Não precisa cortar todo o cantinho aqui. Vou passar por dentro de duas pérolas. Ó. Tá aqui. Passo por dentro de duas pérolas. Desse jeito. Ó. Aí, vou ter aqui, ó. Dez pérolas. Dez pérolas de número três. Uma pérola de número quatro. Mais dez de número três. Mais dez de número três. Tá? Meu nalho está saindo aqui. Eu entro aqui, ó. Em uma pérola. Tá? Não entro em dois. É só em uma pérola. E puxo, ó. Ficou essa argolinha. Ó. Botei aqui uma bola. Dez. Um cristal de número oito. E uma pérola de número três. Tá? Agora, eu tô segurando assim, ó. Seguro aqui. Ó. Seguro aqui. E vou entrar aqui na pérola de número quatro. Aqui em cima, ó. Entro na pérola de número quatro. Ó. Ela já se agasalhou aqui, desse jeito. Boto mais uma pérola de número três. E desço dentro dessas duas pérola. Que é o cristal. E a pérolazinha aqui, ó. De número oito. Ó. Desço e entro na mesma. Ó. Na mesma pérola onde saiu. Nesse meiozinho aqui, ó. Onde saiu o meu nalho. Ó. Aí, agora eu subo aqui. Ó. Aí, agora, ó. Eu passo aqui por dentro. De mais. Duas pérolas. Desse jeito aqui, ó. Passei por dentro de duas pérolas. E vou botar mais dez pérolinhas de número três. Gente. Aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Mais dez de número três. Uma de número quatro. E cinco de número três. Certo? Ó. Seguro aqui. Aqui eu tenho uma pérola de número quatro. Certo? Aí, vou contar, ó. Dois, quatro, cinco. E desço na próxima pérola. Aqui, ó. Dois, quatro, cinco. E desço em cinco pérolas. Ó. Dois, quatro, cinco. Ó. Desci em cinco pérolas. Vou pegar uma pérola aqui na base. Ó. Só uma pérola aqui na base que eu peguei. Ó. E puxei. Tá? Ficou desse jeito. Ó. Aí, botei aqui. Mais uma bola. Dez. Um cristal. Oito. E uma pérola. Três. Seguro aqui. Aqui tem a minha pérola de número quatro. Eu vou entrar, ó. Nela. Só na pérola de número quatro. Vou botar uma três. E vou descer no cristal, na pérola. E entrar aqui, ó. No mesmo lugar aonde subiu meu nalho. Tá? Aí, eu pego, ó. Três pérolas. Pequenininha lá na base. E vou puxar. Vou fazer o mesmo processo. Ó. Fiz aqui o mesmo processo. De dez pérolas número três. Um, a quatro e cinco de número três. Vou contar aqui, ó. Tenho a quatro. Aí, ó. Conto dois, quatro, cinco pérolinhas. Deixei pra trás. Cinco pérolinhas de número três. E vou descer até a base. Mais cinco pérola e até a base, né? E pego uma pérola. Ó. Ficando desse jeito linda de bonita. Aí, botei de novo uma pérola, um cristal e uma pérola pequenininha. Né? A de número três. Seguro aqui. Tenho aqui a número quatro. Passa por dentro dela. Ó. Opa. Passei por dentro dela. Vou pegar uma de número três. E vou descer dentro do cristal e da pérola. E pegar aqui embaixo na base. Ó. Descer no mesmo lugar onde sai o meu nalho. Certo? Pego na base. Uma pérola. Ó. Desse jeito, ó. Peguei. Uma pérola, certo? Ó. Ó. Agora, botei aqui o cristal de número oito. Ó. Meu nalho está saindo aqui, ó. Dessa base aqui, juntinho aqui, ó. Eu vou passar pra de cá, ó. Pro lado de cá. Ó. Desse jeito. Vou descer aqui, ó. Vou pegar uma perolinha voltando. Ó. Deixa eu tentar fazer vocês verem direitinho. Ó. Abaixo dessa bola de cristal, eu entro em uma perolinha. Ó. Entrei em uma perolinha. Ó. Puxei. Passo de novo por dentro do meu cristal. Desse jeito aqui, ó. Pego aqui de novo. Passo por dentro. De duas pérolas pequenas. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Peguei uma. Peguei duas. Ó. Desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou pegar o meu chinelo. Deixa eu afastar tudo aqui. Pegar o meu chinelo. Fazer isso aqui, ó. Eu vou medir aqui pra ele ficar bem certinho. Olha como ele vai ficar aqui na correia. Tá? Essa partezinha aqui do cristal e da bola número 4 ficar aqui em cima da correia. E o outro também ficar em cima da correia. É só fazer essa medida aqui, ó. Desse jeito. Então, eu vou descer aqui, ó. Na borracha. Ó. Furar aqui. Ó. Puxei. Opa. Deixa eu ver que passou aqui por baixo. Ó. Puxei aqui, ó. Agora, eu vou passar por dentro. De duas pérolas aqui, ó. Opa. Consegui pegar só uma. Às vezes, acontece isso. Aí, passo aqui, ó. Por mais duas pérolas. Desse jeito aqui. Ó. Aí, agora, botei aqui, ó. Uma pérola de número 3, uma 6 e uma 3. Tá? Ó. Meu nariz tá saindo aqui. Vou voltar dentro de duas pérolas pequenininhas, ó. Olha aqui como ficou. Vou passar aqui por dentro de uma pérola. Ó. Ó. Desse jeito aqui. Ó. Botei aqui, mais 2, 4, 6 pérolas de número 3. Certo? Ó. Vou passar por dentro da pérola de número 3, ó. Passar por dentro delas aqui. Opa. Ó. Puxei. Vou passar por dentro delas todas aqui de novo, ó. Todas não. Até na direçãozinha aqui na frente, ó. Que é poder costurar ela aqui, ó. Ó. Aí, entro com a minha agulha. Aqui. Tem que ser com jeitinho, porque aqui é bem estreitinho. Ó. Pegar bastante borracha pra não romper aqui. Ó. Fiz isso. Volto por dentro. De duas pérolas pequenininhas. Ó. Desse jeito, ó. Voltei por dentro de duas pérolas pequenininhas. Tá? Agora. Faço isso aqui, ó. Vou sair aqui do ladinho aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Acho que pegou uma pérola grande aqui. Não é pra pegar. Cadê? Entrou em uma pérola de número quatro. E não é pra fazer isso. Ó. Tá vendo aqui? Saiu a agulha aqui do lado. Ela tem que ficar bem ajeitadinha. E vou passar agora entre a argolinha aqui, ó. Por dentro da argolinha. Passo por dentro dessa pérola seis. E pego aqui mais borracha, ó. Porque eu quero que ela fique bem presinha aqui. Ó. Minha agulha está saindo aqui, ó. Puxei aqui embaixo. Tá? É fácil de fazer. Só tô explicando pra vocês direitinho como é que faz, tá bom? Mas eu acho. Aqui, ó. Agora, vou passar aqui. Por dentro. Das pérolinhas de número três. Ó. Deixa eu achar ela aqui. É só um jeitinho de entrar aqui, ó. Peguei duas pérolas de número três. E saí embaixo da base dessa daqui, ó. E vou passar aqui, ó. Nas duas pérolas. Na pérola cristal. Certo? Saí aqui em cima. Vou entrar aqui, ó. Na pérola de número quatro. Ó. Só na pérola de número quatro. E vou prender ela aqui, ó. Tá? A de número quatro. Minha agulha saiu pra cá. Ó. Aí eu vou pegar bem no meio certinho da borracha. Ó. Medir a distância. Pra poder ela não ficar feia. Peguei no meio certinho da borracha. Opa. Não pode pegar três aqui, ó. Desse jeito. Passo por dentro da pérola número quatro. Ó. Desse jeito. Certo? Então, ela já tá presa aqui, ó. Depois eu vou prender essa outra aqui. Essa já está presa. Ó. Agora eu tenho aqui, ó. Uma três, uma seis e uma quatro. Minha agulha está saindo de dentro dessa pérola de número quatro. Certo? Ó. Vou virar aqui, ó. Pra facilitar pra mim. Ó. Saiu desse lado. Eu venho desse lado aqui, ó. Aí, passo de novo aqui dentro da três e da quatro. Mais uma vez aqui, ó. Dentro de um a três. Dá quatro. Porque eu quero que ela fique bem presa. Que não descostura com facilidade. Que não arrebenta análion. Porque a cliente não pode ficar reclamando, né, gente? Tem que chegar e falar que gostou. Que durou o chinelo. Tá? Aí, vou passar aqui, ó. Por dentro. Pera aí. Por dentro da três. E da pérola seis. Agora, eu vou prender essa pérola de número seis aqui. Ó. Deixar bem justinho. Ó. Bem do ladinho dela aqui, ó. Vou e desço com a minha agulha. Ó. Desse jeito aqui, ó. Que eu preciso prender a de número... Pera aí que tem um nozinho aqui, gente. Pronto. Tirei o nozinho, né? Aí, agora, ó. Que passei aqui, ó. Aí, passo por dentro da pérola de número seis. Certo? Passei por dentro da seis. Ó. Botei aqui três pérolas de número seis. Está saindo aqui, ó, meu nalho. Eu venho aqui, ó. Do lado contrário. Eu virei o chinelo. Venho do lado contrário. Ó. Já vou fazendo minha florzinha aqui. Vou subir, ó. Nas pérolas. Todas. Passar por dentro delas todas pra fortalecer. Ó. Passo de novo por dentro de duas pérolas. E agora, ó. Vou prender essa perolinha aqui, ó. Tá? Prender essa daqui. Meu nalho está saindo aqui. Eu desço rentinho nela aqui, ó. Com a minha agulha. É toda invisível, gente. Ah, vocês... Opa, meu dedo. É, vocês podem estar perguntando, talvez, né? Tenho percebido da correia que é diferente. É pequenininha. Modelinho bem diferente. Essa correia, gente, eu tiro da... Da sandália Freedom Havaianas. Aquela bem alta. Eu tiro dela. E boto aqui. Eu faço uma troca. Gente, eu peguei muita borracha. Estou com dificuldade aqui. Pode acontecer com vocês também, ó. Aí, eu tiro dela e boto nessa daqui. Que é dessa daqui, eu botei na Frido. Que é dessa mesma cor. Tá? Eu já fiz um outro chinelinho mostrando pra vocês também. Tem uma outra aula aí. Ó, passei aqui. Agora, eu vou descer aqui, ó. Passar por dentro dessa seis do meio. Ó, passei. Tá? E vou botar agora mais três pérolas pra dar continuidade aqui. Ó, botei mais três pérolas. Né? Está saindo desse lado. Eu entro desse lado. Tá? Passo por dentro de todas as pérolas. De novo, ó. Ó, vou passar por dentro de todas as pérolas. Ó, desse jeito. Ó. Até voltar pro mesmo lugar aqui. Em cima, que é onde eu vou prender a pérola na correia dos chinelos. Ó. Desse jeito aqui. Agora, eu vou passar por dentro dessa. Ó. Gente, olha como fica perfeita. Linda, né? Ela já podia, já poderia ficar desse jeito mesmo. Mas, eu fiz esse detalhezinho aqui, ó. Porque eu gostei mais, tá? Mas, pode fazer só assim também. Aí, entro aqui na correia. E vou fazer o mesmo processo. Gente, eu vou adiantar pra voltar com vocês, tá? Que é super fácil de fazer. Esse lado faz do mesmo jeito que eu comecei aqui, ó. Também faço aqui, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Que eu finalizei, tá? A traminha que eu fiz aqui, são dez perolinha contando aqui do meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez perolinha contando do meio. Nesse lado aqui, eu vou fazer onze, tá? Nesse lado aqui, deu mais. Tá vendo? Tá perfeito aqui, perfeito aqui. Só que desse lado, deu mais, tá? Aqui, eu já finalizei, já dei vários nozinhos aqui. Meu nalho está saindo dessa pérola aqui, ó. Eu vou passar, opa, vou passar aqui, ó, pra vocês verem, só um nozinho aqui, ó. Desse jeito, tá? Aí, passa aqui dentro. Ó. Aí, vou botar uma perolinha de número três, tá? Que é a perolinha que eu usei aqui, é número três. Porque essa é seis. Se você usar a quatro, ela fica meio aberta, fica feio. Ó. Aí, vou passar sempre assim, ó. Desse jeito. Pérolinha de número três. Ó. Está saindo dessa branca, vou entrar na próxima branca, sempre assim, ó. Na próxima pérola, fazendo esse acabamento, tá? Fica lindo, fica perfeito. Super fácil de fazer. Ó. E aqui, eu peguei, foi dois metros e meio de nalho, mais ou menos. E deu pra fazer essa florzinha e continuar aqui, tá? Sem ter que fazer a emenda. Do mesmo jeito, você pode fazer, ó, do outro lado, tá? No caso, aqui você vai botar mais dois metros, ou não bota dois e meio, dois metros de pérola, de nalho. E dá pra você fazer a trama aqui até o final e voltar fazendo esse processo aqui, ó. Eu vou fazer só essa daqui e vou adiantar, porque, ó, vocês estão vendo que é super fácil. Entra na pérolinha, ó. E ela vai se encaixando desse jeito. Você faz desse lado, vem até aqui em cima e volta pra cá. Ó, cheguei aqui, ó, aqui nessa parte, tá? Continuo fazendo, ó. Botei uma pérola três, vou passar aqui, ó. Tá vendo aqui? Puxei. Vou botar mais uma pérola. Ó, vou passar na próxima pérola aqui, ó. Tá? Que já é o outro lado. Super fácil de fazer, ó. Desse jeito, ó. Sempre na próxima pérola. Ó. E o efeito dela, lindo de bonito. Gente, ó. Essa parte eu já finalizei. Super fácil. Tá? Agora aqui eu botei mais dois metros de nalho. E enfiei a agulha aqui, ó. Pro nó ficar bem escondidinho aqui embaixo. Tá? Aí, agora, eu venho aqui, ó. Vou medir aqui, desse jeito. Ó. Vou passar minha agulha de um lado pro outro aqui. Na correia. Gente, super fácil. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, ó. Pego minha agulha, vou puxar. Isso aqui é só pra vocês verem como continuar do outro lado. É muito fácil, tá? É muito fácil, tá? Aí, vou passar aqui por dentro da pérola de número 4, ó. Passa por dentro da pérola 4. Do mesmo jeitinho que eu fiz a outra aqui. E vou prender aqui, ó. Desço rentinho aqui pra ficar certinho. Ela vai ficar invisível, o nalho, do começo até o fim. Tá? Ó. Aí, vou passar de novo por dentro da pérola 4. Vou fazer o mesmo processo que vocês já conhecem. Tá? Ó. Vou pegar aqui uma pérola 3, uma pérola 6 e uma pérola 3. Meu nalho está saindo aqui dentro da 4. Eu volto pra cá, ó. E passo por dentro da 4. Só da pérola de número 4. Ó. Desse jeito. Aí, vou passar, ó. Aqui por dentro da 3. E por dentro da 6. Tá? Aí, continuo. Aqui, ó. Por dentro da 3. Vou passar por dentro da 4, que é aqui da base. Por dentro da 3. E vou sair na pérola de número 6. Ó. Segurando pra ela sempre ficar certinho no lugar, ó. Tô vendo aqui, ó. E vou agora prender a minha pérola de número 6. Pra dar continuidade. Essas florzinhas, tá, gente? Cabecinha de Mickey, tá? Ó. Opa. Vocês vêem que não muda nada de um lado pro outro. Que as vezes a pessoa tem dificuldade. Como que eu vou continuar o outro lado? Ó. Tá vendo aqui? Já ficou desse jeito. Aí, ó. Botei mais 3 pérolas de número 6. Meu nalho está saindo desse lado. Eu venho aqui. E entro nessa da base que está presa. Vou passar por dentro de todas as pérolas. Tá, ó. Passar por dentro de todas as pérolas pra prender a de cima de novo. Ó. Passar por dentro de todas. Já é um hábito meu de fazer isso algumas vezes. O dela ficar segura, gente. Porque eu vendo chinelo também, tá? Eu vendo um monte de chinelo. E graças a Deus não tenho reclamação. Ó. Agora vou prender ela. Vou dar continuidade. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Tá bom, meus amores? E volto com ela finalizada. Então, meus amores, está aqui, ó. O chinelinho lindo de bonito. Finalizado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Tá bom? Que vai ser muito bom pro canal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau.